Não vou mais insistir, nem me preocupar Dá valor pra quem não me merece, é a pior maneira de amar Quem nunca passou, por isso eu vou duvidar No começo a gente é inocente, apaixona sem se preocupar E se um dia me pergunta, se eu sinto sua falta eu não vou poder negar Mas se um dia você quiser voltar, sou eu quem não vou aceitar Melhor sem ninguém do que ficar com você, como ia saber que eu ia me arrepender Mas tava do seu lado, já dizia o ditado, bem melhor sozinho do que mal acompanhado Melhor sem ninguém do que ficar com você, como ia saber que eu ia me arrepender Mas tava do seu lado, já dizia o ditado, bem melhor sozinho do que mal acompanhado E se um dia me pergunta, se eu sinto sua falta eu não vou poder negar Mas se um dia você quiser voltar, sou eu quem não vou aceitar Melhor sem ninguém do que ficar com você, como ia saber que eu ia me arrepender Mas tava do seu lado, já dizia o ditado, bem melhor sozinho do que mal acompanhado Melhor sem ninguém do que ficar com você, como ia saber que eu ia me arrepender Mas tava do seu lado, já dizia o ditado, bem melhor sozinho do que mal acompanhado